Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite É lá de Holanda na área, olha onde a gente está No Setai, rapaz, aqui em Tambaú Casas Verticais, como eles chamam aqui E olha a região, a gente está aproximadamente 600 metros aqui da praia E aqui Para mostrar para vocês essa construção que já vai entregar em dezembro Gente, tem preços aqui de todos os estilos De 400 e poucos mil até 1 milhão e pouco Eu vou mostrar só uma unidade porque aqui é tudo agendado A gente tem que mostrar a unidade que está pronta para poder ser filmada Aqui eu, vou mandar um oi aí para vocês Obrigado a todos, quem puder se inscrever e dar like A gente está na melhor região de Tambaú Essa construtora é uma das construtoras mais conceituadas aqui de João Pessoa Então com relação à construção, a gente vê a organização deles Tudo agendado, tudo certinho Olha o acabamento, olha a perfeição desse prédio aqui em Tambaú Localização próximo à praia, próximo de tudo Só tem um problema A cidade está se acabando em água, gente Está se acabando em água, não para de chover aqui João Pessoa Então a gente está filmando aqui na chuva, no sufoca aqui Mas para trazer para vocês aí um pouquinho desse empreendimento Que vai ter de tudo, certo? E a entrega já em dezembro agora Lembrando que são alguns repassos Não é mais da construtora, está tudo vendido São repassos que eu tenho exclusivo aí para vocês, valeu? Vamos subir lá Pessoal, e olha onde eu estou Acabamos de subir Estamos no vigésimo andar Posição A gente está no que é posição Nascente Norte E olha isso Eu estou nesse apartamento que é o Duplex Deixa eu explicar para vocês Eu estou nesse apartamento que é o Duplex Então eu estou na parte de cima do Duplex Vocês vão entender aqui Deixa eu vir para cá para vocês entenderem Esse aqui é o Duplex A gente vai descer já já Para vocês verem Quando você sobe a escada Tem um quarto lá embaixo e tem dois aqui em cima E olha que maravilha São 120 metros Esse aqui especificamente Ele está 1.055.000 Nessa faixa de valor Mas como eu falei Aqui tem apartamentos de 2 e 3 quartos Tem a partir de 400 e pouco Que vai até um milhão e pouco Então Falem comigo no zap 839-9603-3182 Eladio, eu quero a tabela do CETAI Aquele que você filmou de Tambaú Aí eu mando a tabela Lembrando que a construtora vendeu todos São unidades exclusivas Certo? Então Esse é um dos quartos Certo? Olha o detalhe do acabamento Detalhe A obra estava prevista para dezembro de 2023 Eles anteciparam um ano Vou entregar agora em dezembro desse ano Olha a vista Do Mazão de João Pessoa Isso é a vista só do quarto Vocês ainda vão ver muito mais Não tem como a gente filmar a área de lazer Porque eles estão trabalhando na área de lazer São muito organizados Então Não pode estar subindo toda hora Aqui a suíte Espetacular Eu já pedi autorização Porque tem gente olhando o apartamento hoje Também Não para Aqui não para a gente olhando Então o pessoal disse que não tem problema se filmar eles Então tem de variar os preços Quem puder dar like Quem puder se inscrever Estou tentando lembrar todos os recados Para não esquecer Aqui tem que ser rapidinho Tem que ser rapidinho Porque como a obra está muito rápida Não pode demorar muito Às vezes está tudo agendado Inclusive esse pessoal Que está aqui Também foi agendado Então olha que maravilha Aí você desce aqui o duplex Vamos descer aqui Para mostrar para vocês Daqui vocês vão ter uma noção De como está a vista Eles estão terminando a escapa O pessoal aqui está trabalhando Repare que é uma sala bem ampla E ali tem mais um quarto O banheiro Que eu vou mostrar para vocês Antes da gente vir para a parte final Que é a vista Olha isso Detalhe do acabamento E aqui tem um terceiro quarto Então Ah Eladio Eu trouxe uma visita A pessoa fica aqui Você sobe E tem sua privacidade ali Então é outro Vamos dizer patamar Trouxe uma visita A visita pode ficar aqui embaixo E você fica restrito Lá em cima Com sua privacidade E a previsão de entrega Agora Já No final do ano E olha a questão da vista Para vocês terem uma noção De como é A vista no bairro Mais valorizado de uma pessoa Ah Eladio De onde é que fica Você está me escondendo Me diga onde é que fica Para vocês não se perderem Colégio Motiva Porque comigo não tem frescura Vocês já sabem Eu mando endereço Eu digo onde é Eu não tenho medo Porque meus clientes são fiéis E eu sei que vocês gostam muito de mim Eu amo muito vocês realmente Todos Todos aí Que me acompanham Então para você Se guiar mais ou menos A localização dele Opa Para o celular não cair Ali é o Colégio Motiva Motiva Tambaú E a Avenida Negra Então você já tem uma noção Mais ou menos de onde fica Agora essa vista aqui Nada paga essa vista Que Deus nos deu realmente É incrível E é uma vista que praticamente Vai ser eterna Porque olha Já tem prédio aqui Já tem prédio aqui Já tem prédio aqui Então Muito provavelmente Você não vai perder Então é isso pessoal Não perca realmente Essa oportunidade Tem de variar Dos preços aqui Vou mostrar agora na lateral Só para ver aqui Tem de variar Dos preços Peçam a tabela aí Vocês vão ter uma noção Mais ou menos Eu vou mudar as especificações Mando também O book do prédio Preço Tabela Mando tudo para vocês Não sejam pedidos Valeu Pode entrar em contato aí 839-9603-3182 Valeu pessoal Deus abençoe a todos Pessoal vocês sabem Que eu sou meio maluco Eu encerrei a gravação Mas eu estou voltando aqui Estou de volta Para vocês não abusarem de mim Olha A gente está aqui No oitavo andar Por que eu estou querendo Eu voltei a filmagem Porque nesse oitavo andar A gente já está com Um apartamento mais bem acabado E daí vocês tem uma noção melhor Do nível do acabamento Dessa construtora Olha a escada Aquela escada que eu filmei No vigésimo Olha a diferença Como diz lá o Bruno Henrique Outro patamar Outro patamar Outro patamar Olha a qualidade da construtora É outro padrão Então não esqueçam 839-9603-3182 Eladio Holanda O inscrito das celebridades Aqui para vocês Dá um like aí E quem comprar apartamento Vai ganhar um livro Valeu Grande abraço pessoal Deus abençoe a todos